Fala galera do YouTube, beleza? Bom, a gente vai mostrar aqui esse modelo da QCY de um smartwatch, mais especificamente o GTC, e o pessoal me pediu muito a estar trazendo esse modelo aqui com base nos fones de ouvido, e olha que legal algumas informações dele, tem uma tela de 1.85 de polegadas, IPX8 de profundidade, até 15 dias de modo stand-by e outras informações que a gente vai ver ao longo desse vídeo, aqui em alto relevo a caixinha, e cara, o que mais me impressiona desses produtos da QCY é a qualidade, olha a qualidade da caixa, tu vê que eles tem um tratamento especial, assim como os fones de ouvido, e bom, aqui está o relógio, ele é bem bonito, como vocês podem ver, vamos deixar de lado aqui só para a gente ver o que mais vem na caixa, a caixa não vem nada demais, tem só um carregadorzinho USB, aquele padrão USB, aquele padrão USB e a outra parte é um imã, que você prende aqui na parte de trás do relógio, bem simples, não tem muito segredo também, olha o que vocês podem ver, e cabinho padrão, outra pontinha USB, vamos ver o que mais vem aqui na caixa, só mais um manualzinho, padrão também, que não tem muito segredo, aqui está o aplicativo, o manual, e aqui está o código do aplicativo, que a gente vai mostrar no final do vídeo, o aplicativo completinho, e vamos o que importa, que é o relógio, podem ver, cara, olha a qualidade de acabamento, ele não é de metal, mas ele é um material bonito, sabe, que fala da capacidade 220 mAh da bateria, ele tem um botão que não gira, esse botão não gira, ele só de clicar mesmo, as pulseiras, ela lembra bastante, é do Apple Watch, esse modelinho de borracha, difere, né, obviamente que é a parte que fixa no relógio, que você pode ver, a gente consegue tirar também, apenas pressionar essa travinha para baixo, você consegue trocar o tipo de pulseira dele, e vamos o que importa, né, que é o relógio, e cara, olha que bonito o display, é uma coisa assim que realmente, olha os detalhes, essa é uma arteface, que é uma das minhas preferidas, mostra o horário, padrômetro quanto a distância, bateria, aqui tem outras informações, como por exemplo, notificação, até para a minha mãe mandar as mensagens aqui, e aqui tem outras funções de esporte, né, consumo, passos, distância, que o foco desse smartwatch, né, que você pode ver ritmo cardíaco, pressão arterial, é, oxigenação sangue, é mais focado em, em quem, aqui a temperatura também, em quem pratica exercício físico, né, que tem a música, né, que espelha do celular e volta para as notificações. Aqui o menuzinho dele, tem essa função muito legal, deixa eu até colocar aqui no pulso, que é levante para despertar, isso está presente no Apple Watch, né, eu vou falar em vários momentos aqui, a comparação com o Apple Watch, que eu tenho o Apple Watch série 7, então é o único modelo que eu tenho de comparação. Obviamente, são propostas completamente diferentes, mas olha que legal, quando você desperta o seu relógio, ele acende o display. Essa função, tem vezes que ela não funciona muito bem, deixa eu tentar de novo. Deixa eu apagar ele, agora vai. Ó, o que está com o pulso para baixo, quando levanta, mais uma vez. Aí ele desperta. Vocês vão ver que até mesmo os sensores dele tem horas que não são 100% precisos, mas de resto, puxando para baixo, que a gente vai para o menu dele, vamos continuar aqui com o menu de cima, que a gente consegue ter um acesso a uma centralzinha dele, né, que a gente consegue acessar configurações, acessar o brilho, ó, o brilho 100%, olha que legal. Eu estou gravando esse vídeo, inclusive, na área externa, aqui de casa, para vocês terem uma noção, quanto a tela dele é boa, sabe, em termos de área externa, aqui para localizar o celular, alarme, e é isso. Então, para cima tem as notificações, o menu, e para baixo a gente já tem acesso às funções do relógio. Aqui nós temos treinamentos, cara, que isso aqui tem uma infinidade, infinidade de opções, né, em relação ao treinamento. Tem a questão do estado, né, que eles dão um resumão de todas as suas atividades, sensor de ritmo cardíaco, esses batimentos. O ritmo cardíaco dele é bem similar ao do meu apóptico, eu comparei. Pressão arterial, tem também que eu tenho com você medir aqui, eu não fiz ainda. Oxigenação do sangue, isso é um sensor, assim, que não dá para confiar 100%, porque eu vou até medir aqui para vocês, pessoal, vou apenas dar um corte, né, para não ficar esperando aqui, a gente já volta. Voltando aqui, pessoal, continuando, oxigenação do sangue, vocês viram que variou de 99 para 96. Isso é uma coisa que se eu fizer uma nova cálculo, vai variar de novo, então não é 100% confiável. Aqui tem a temperatura, né, nós temos também a opção de música, que ela vai só espelhar o celular, mensagens, né, como eu falei, no caso que está do WhatsApp, que eu pedi para mim mandar, mas vai aparecer do Instagram ou de outros Telegram. Funções básicas de relógio, né, como por exemplo, o cronômetro, que acho que todo relógio tem, que... Vamos ver o que mais aqui. Tem a função respirar, que também tem no Apple Watch, né, para o pessoal que é um pouco ansioso. Função pesquisar, QR Code configurações. Aqui, nossa primeira opção de configurações de Giscar é as watch faces. Então, esse modelo tem muita, muita watch face. E olha a qualidade das watch faces, olha, ele te dá algumas informações, ritmo cardíaco, calorias. E uma coisa que eu acho legal, cara, é bem, tipo assim, quando está apagado, você não vê nada. Aí, quando você acende, você percebe que os cantos são arredondados também. Deixa eu colocar uma outra aqui que mostra talvez o fundo preto para vocês conseguirem ver. Ó, tá vendo? A gente percebe, obviamente, que uma tela não é, sei lá, um OLED ou uma do Apple Watch, mas você vê que, pô, a qualidade é muito boa. Lembrando, eu estou gravando esse vídeo aqui na área externa de casa. Então, a qualidade é muito boa, sim. Principalmente em relação ao brilho, né? Então, deixa eu mostrar aqui mais uma vez algumas watch faces. Um outro modelo aqui. Aqui é o que estava padrão. Esse aqui já mostrei. Esse aqui é o que está. Deixa eu colocar esse aqui, que eu um pouco lembro um pouco dos esportes do Apple Watch. Informações de quilômetros, baterias, batimentos cardíacos, né? E a questão dos passos. O foco desse relógio, mais uma vez, é esportes, né? Então, ele vai espelhar tudo que tem no seu celular e também te dá algumas outras parâmetros de comparação, né? Então, deixa eu colocar aqui mais uma. Vou voltar para essa aqui mesmo. E nessa última parte aqui do vídeo, pessoal, a gente vai até deixar o relógio um pouco de lado porque eu quero mostrar para vocês o aplicativo. Porque o aplicativo, basicamente, a gente consegue ver tudo, tudo que a gente consegue personalizar no relógio. E os aplicativos da QCY, eu já falo para vocês há muito tempo, em relação a fone de ouvido, é um dos melhores aplicativos que tem, cara. Você consegue fazer ajustes de toque, de configurações de áudio. Então, eu vou abrir aqui para vocês e mostrar. Aqui ele já mostra, basicamente, um resumo do relógio, como vocês podem ver. E outras coisas legais, né? Que ele mostra aqui em relação ao relógio, basicamente. Então, aqui ele dá, por exemplo... Deixa eu tirar essa última parte aqui dele. Vamos aqui nos dados, música... Aqui, as watch faces. Olha o tanto de watch face que esse aplicativo tem, pessoal. É muito. Olha, cara, tem uma infinidade, sim, muito... E tu vê que as watch faces são bem trabalhadas, sabe? Não é pessoas que colocam lá, é a própria QCY que disponibiliza esses modelos. Então, não vai ter bug nenhum, erro de informações. É a própria QCY que disponibiliza. Podem ver que algumas aqui são bem similares aos modelos da maçã, né? Se é que vocês me entendem. Mas, cara, olha a infinidade de watch faces que tem. Isso é uma coisa que mais me chama a atenção quando eu compro um smartwatch, né? Que são as watch faces. Então, por exemplo, como que eu vou baixar? Clique em cima da watch facezinho. Vai esperar um tempinho. Ele não salva na memória do relógio. A memória do relógio, ela tem algumas padrões. Mas ele salva como se fosse um caixa dentro do seu celular. Então, você pode ver que você baixa. E aí, quando você transfere, estoura mais rápido. Você não precisa baixar de novo a watch face. Mas eu não vou nem pular essa parte aqui pra vocês ver certinho o tempo que é. Por exemplo, é uma coisa bem simples, ó. Então, ele já baixou. Deixa eu continuar aqui. Vamos ver o que mais tem. Eu vou baixando aí. Depois eu vou mostrando uma por uma pra o vídeo ficar mais dinâmico. Deixa eu ver uma outra legal que a gente pode baixar. Queria uma que mostrasse a curvatura do relógio. Acho que seria mais interessante. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui parecei todas com fundo preto. Mas enfim, pessoal. Vou te mostrar essas outras opções aqui. Por exemplo, essa aqui já tá no meu relógio. Como eu falei, são as das memórias, né? Então, vamos nessa parte aqui. Que mostra algumas informações. Por exemplo, levantar a mão pra iluminar a tela. Tem a atualização de filme. A pressão da temperatura. Tem também a função de encontrar o relógio. Aditar pra tirar a foto. A função de ligar, né? Notificação de lembrete. Aqui você coloca todos os seus aplicativos que você quer. Que apareçam notificações. No dispositivo, como eu mostrei pra vocês. Que apareceu do WhatsApp. Motoramento de saúde também. E aqui é um resumo de tudo do relógio. E bom, pessoal. Acho que foi isso. Tentei mostrar o máximo que deu, né? Do relógio. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Que eu vou adorar ajudar vocês, beleza? Então é isso aí. Valeu. E até a próxima.